E aí rapaziada, belezinha, moço de Deus? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal WMJ Oficial. Mano, é o seguinte rapaziada, tô gravando o áudio aqui por cima, porque eu dei uma vacilada cara, eu dei uma vacilada das grandes mano velho. Tava gravando o vídeo, só que eu tinha me esquecido que eu tinha acabado de instalar o programa de gravar. Precisei formatar o computador de novo e aí na reinstalação do programa eu não ativei a voz do microfone rapaziada. E aí isso que você tá vendo aí é eu iniciando o vídeo, eu fui lá, olhei aquela plaquinha do Tiltin, vi que dava pra mudar em 25% quando eu tivesse 25% da empresa. peguei a entrega, né, que chegou, que foi as duas memórias RAM, peguei lá. E agora eu tô olhando aí os serviços que tem pra gente fazer e logo mais vou tá pegando o PC pra poder fazer o conserto, né rapaziada. E é isso aí mano velho, desde já eu peço pra você que acompanha o canal já há um tempinho, deixa o likezão, se inscreve e ativa o sino, né, você que não é inscrito. Se você já é um inscrito, deixa o like aí, beleza? Se você caiu de paraquedas, aceste mais um pouquinho, vê se você vai curtir, se você estiver curtindo, dá aquela força, aquela moral, porque tem gente que curte o vídeo, acha da hora, mas não lembra, né, de deixar o like, cara, porque na verdade o like ajuda demais, rapaziada. Por isso que a gente pede, é porque ajuda muito, muito mesmo. Incentiva, né mano, incentiva, incentiva demais. Quando a gente recebe o like no vídeo, a gente fica até emocionado, sem zoeira nenhuma. Dá uma alegria na alma, cara, você tá doido. E a gente chega, se empolga pra gravar mais, tá ligado? E quando não tem like, quando a galera não interage, aí fica meio zoado da gente continuar gravando. A gente fica meio desanimado. Grava porque grava, mas às vezes desanima. Agora, eu gravo porque eu gosto, sei lá mano, velho. Eu jogar um jogo sem gravar eu jogando, eu não sei o que tem dentro de mim, que eu não consigo, fica sem graça, perde a graça. Eu não sei se é porque eu tenho o sonho de ser um youtuber mesmo reconhecido, acho que deve ser isso, eu não sei. Mas, eu tô aí fazendo esse upgrade aí desse PC, né, e eu tô falando essas coisas aqui porque ficou esquisito. É, eu não posso tá cortando isso aqui porque eu peguei o PC do cara pra consertar, mano, velho. Eu tô fazendo aí o upgrade da memória RAM, né, ele queria 16GB, eu tirei o 8GB que ele tinha e coloquei um pente sozinho de 16GB, né. Agora eu vou tá conectando os cabos pra poder ligar o PC, né, que é delay. Toda vez que a gente faz o conserto de um PC, antes de colocar ele pra entrega, pra ele ser considerado pronto pra área de entrega, você tem que inicializar pra ver se o PC tá funcionando, né. Porque vai que você colocou a peça e o PC não tá funcionando, tá com algum defeito. Então, é obrigatoriamente você ligar o PC, né, rapaziada. E, olha lá, a área de trabalho dele eu achei da hora, mano, aquela... Aquele protetor de tela não, mano. Aquele papel de parede. Achei interessante. Divino Squadron, Squadron. Da hora. Aí, agora eu vou tá pegando o PC e vou colocar lá na... Na área de entrega. E é isso aí, mano, velho. Ó. E aí eu vou tá escolhendo um próximo PC pra poder consertar, né. Esse daí, se não me engano, é o PC do HD. É, o PC do HD, que o HD não chegou ainda, né, rapaziada. O HD vai chegar só daqui a alguns dias, ouviu aí, eu acho que deve ter tido algum atraso, eu não sei que vira essa, mas pegou o prazo máximo de entrega. Ainda bem que o cara não tá com pressa. Porque se ele tivesse com pressa pra receber o HD, ia dar ruim o negócio, hein. E aí, esse outro PC aí, a gente vai tá olhando, né, o que precisa ser comprado, né, que é o upgrade de, se não me engano... Ah, não, isso aí não precisa comprar nada, não. Eu já tenho, é o upgrade de memória RAM também, né. E aí é o seguinte, muito dos serviços de memória RAM, eu já tenho as memórias RAM novas. Até agora eu não coloquei nenhuma peça usada nos PC. Eu não sei se dá ruim. Nossa, rapaziada, vocês não acreditam, velho. Eu tava gravando um vídeo aqui, sem o áudio. Eu não sei se eu coloquei a primeira parte que eu gravei sem o áudio, fiz uma edição por cima, não sei o que foi que eu decidi. Mas eu aqui de boa, pensando que tava gravando, aí eu lembrei que eu esqueci de habilitar a porcaria do áudio, rapaziada. Então, já deixa o dedão no like aí, mano, velho. É assim mesmo, tiozão. Seja bem-vindo aí, valeu pela presença. Bora aqui, cara. Aqui é um upgrade de memória RAM. Eu vou desmontar aqui o PC do tiozão, mano. Bora que bora, mano, velho. Bora dar uma olhadinha aqui qual é a memória RAM que o cara tem aqui, ó. Ele tem uma memória RAM de 8GB de 2.400. Bora ver as nossas aqui, ó. Eu tenho aqui a memória que vai dar certinho pra ele. Só que primeiro eu tenho que abrir aqui, ó. Abrir a vaga do slot. E agora eu coloco. Colocar aqui mais 8GB. Pronto, cara. Nossa, upgrade muito molezinha, né? Isso aqui pra ser feito, cara. Bora fazer a instalação agora da tampa lateral aqui do PC dele. Arrochar os parafusos. Pronto, mano, velho. Agora o que falta é só ligar, né? Bora conectar aqui os cabos. E agora é ligar o PC, né? E essa imagem aqui, se não me falha a memória, é da Windows, hein? Caraca. Ligar. E agora é colocar lá na área de entrega. Agora. Esse daqui é só remover a poeira. E esse aqui é upgrade de CPU. Bora limpar esse aqui. Esse aqui é o mais fácil de todos, né, rapaziada? O mais fácil de todos. Que é só limpeza. Olha o PC do cara. É da hora, hein? Vamos fazer a remoção aqui da tampa. Tá sujo, mano, velho. Tá sujo. Você tá doido. Pronto. O PCzão tá limpo aí. Só o ouro, ó. E a placa de vídeo do cara, ó. Vai tirando, mano, velho. Agora é... Colocar aqui a tampa. A parafusar os parafusos. E é isso aí, cara. É isso aí. É isso aí. Agora a gente vai conectar os cabos pra ligar, né? Que é delay. A gente tem que ver se o PC tá funcionando, né? Cabos conectados. Agora bora ligar. Beleza, mano, velho. Agora é só desligar e colocar pra receber a grana. Bora colocar aqui na área de entrega. E aí, cara? Eu vou... Já ligar o PC aqui. O nosso PC. Pra mim receber a grana. Porque também ali já não tem mais espaço pra colocar os PC na área de entrega, né? Bora aqui entrar no nosso e-mail. Que é por aqui que a gente vai... Ó, já tem mais... Mais coisa, mais PC pra chegar aqui, ó. Se liga no que o cara tá pedindo aqui. Pode me ajudar. Pode deixar meu PC mais rápido. Acho que a peça, a placa de vídeo, é o que mais precisa de um upgrade. Acho que andei visitando alguns sites suspeitos. O mais rápido possível. Por favor. É urgente. Valeu, tira. Então... Bora lá, mano, velho. Mandei um orçamento aqui de 500 aqui pro cara. Mão de obra, 159 filas. Bora aceitar. Upgrade de placa de vídeo, né, mano? Esse aqui não tem data pra entrega. Ele só quer que seja rápido. Então, eu não vou comprar a peça. Eu vou deixar pra comprar a peça depois que eu ver o PC. Pra mim ver o modelo da placa que pega no PC do cara. Pra mim não comprar a peça errada, né? Bora pro segundo aqui. Esse daqui não dá pra gente pegar. Eu não vou nem ler. Precisa de... Um nível maior, né? Esse aqui a gente já pode aceitar. Oi, beleza? A máquina que eu uso pra jogar não quer mais iniciar. Não sei qual o problema. Pode diagnosticar pra mim? Ela parece ligar normalmente. O ventilador funciona e tal. Mas não vai além da tela da BIOS. Pode dar uma olhada e ver qual o defeito? Valeu. O orçamento aqui é 190 pila. Mão de obra, 150. Bora dar uma aceitada aqui. Aí aqui já diz assim. Nessa missão você deve descobrir qual o problema do PC. Antes de encomendar peças. Bora continuar aqui, né? O Nicolas aqui a gente já resolveu o problema dele. Vamos coletar a grana. E já vamos aproveitar e descartar o e-mail. Esse aqui o PC tá vindo. Esse aqui é pra gente coletar. Já descarta o e-mail. Esse daqui é pra mim coletar. E já descarta o e-mail. Que aí vai aliviando aqui. Esse daqui eu acho que já foi resolvido. Já recebi. Faltou só descartar. Esse daqui falta chegar o HD. E esse daqui... Eu acho que eu ainda não pedi peça pra ele. É o que a gente vai ver agora. Que é este daqui. Olha só. É o mesmo modelo do PC que nós acabamos de consertar, né? Consertar não. Fazer limpeza, né? Esse aqui também tá sujo. Não tá pedindo pra limpar. Porém eu vou limpar, cara. Eu não vou devolver o PC do cara sujo desse jeito, não. Você tá doido, mano. Primeira coisa que eu vou fazer. Eu vou limpar ele aqui. Porque senão vai atacar minha sinusite aqui. É bagaço, mano. Deixa eu fazer a limpeza. Beleza. O PC tá limpo. Bem limpinho. Upgrade de CPU. Eu dei um orçamento aqui pra ele de 300 conto, mano. Só pra me tirar uma dúvida. Eu tô sem ensinar dúvida. Qual é o upgrade, cara? Vou entrar bem aqui no e-mail. AMD. Vamos lá. Ele falou algo sobre AMD. Talvez seja... Ou é processador, cara. É processador. CPU é processador, né? Não é a placa mãe, não. Bora. Opa. CPU. Ó. AMD. Tem uns CPUs aqui, mano, velho. Agora. Será que tem alguma coisa a ver? Alguma... A frequência. Será que é tudo... Deixa eu dar uma olhada qual é a que ele tá usando aqui, cara. Bora começar removendo aqui o... O cooler, né? Removeu. Ó, ele usou um Ryzen quad-core. Ryzen 3. AMD Ryzen 3. Tá usando o AMD Ryzen 3. Que é esse aqui, ó. De 1300X. 3.700 MHz. Quatro núcleos. Então, cara. Da AMD. Tem aqui... O mais potente da AMD aqui que parece que tem é esse aqui de Ryzen 5, né, cara? Mas esse aqui é de 1400. Ó, tem esse daqui, ó. O Ryzen 5 de 1500X, né, cara? E como o cara tá especificando que quer um AMD. O que eu tenho a fazer é colocar um AMD pro cara, mano, velho. Ó, e vai... Eu vou botar esse aqui que é o mais cabuloso aqui, ó. 1500X Ryzen 5, né? Ele quer um upgrade, mano, velho. Vamos lá, vamos adicionar o carrinho aqui. Bora comprar. Comprar, comprar, comprar. Comprei. E agora... Vou desligar aqui o nosso PC, mano, velho. Porque agora a gente vai ter que passar pro outro dia, pro dia seguinte. O PC do Brother aqui vai ficar desmontado assim mesmo. Eu vou colocar ele aqui por enquanto. Né? E eu vou pular pro dia seguinte, rapaziada. Pronto. Amanheceu o dia. Bora ao trabalho, né? Chegou mais serviço pra gente. E chegou peças. O que será que chegou? Ó, o AMD do cara chegou. Mano, agora o HD tá demorando, né, cara? Cadê? O HD vai chegar quando? Deixa eu ver. Hoje é 17, né? O HD vai chegar só de 19, cara. Eita sacanagem da encrenca, velho. Tá doido. Também que o cara não tá com pressa, mano. Porque senão ia dar um boró lascado. E como chegou a processador do Brother aqui, já vai instalar. Temos aqui, ó, o Ryzen 5, mano, velho. Ryzen 5, velho. Instalou. Não pode esquecer da pasta térmica, né, cara? Bora primeiro abaixar essa pecinha aqui. Agora eu vou instalar aqui a... Instalar não. Vou aplicar a pasta térmica. A pasta térmica é só um pontinho, né? Top. Agora, vou colocar de volta aqui o... Do cooler. Instalou. Agora é só... Conectar o cabo. Instalar aqui a... A tampa lateral. Parafusar. Aí, garoto. Agora é só inicializar, né, cara? Para inicializar, a gente tem que conectar os cabos. E aí, mano, velho, ó. Com todos os cabos conectados, é ligar o PC. Lá. O PC ligou. Top demais. Agora a gente desliga ele. Coloca na área de entrega. E aí, o próximo serviço que a gente tem... É... Esse upgrade... Temos o upgrade de placa de vídeo, né, cara? Placa de vídeo. Vou abrir aqui para me saber o que é que eu tenho que pedir. Que placa de vídeo eu tenho que pedir? Que eu tenho que pedir alguma... Que seja compatível. Eu acho que tem essa de compatibilidade, né, mano? Eu sempre peço pelo mesmo modelo, só que... É... Um pouco mais potente, cara. Não sei se é impressão minha, mas... Acho que não tá sujo, não, né? Esse gabinete tá sujo, não. Assim, aceitável. Então, cara, é o seguinte. A placa de vídeo dele... É uma... Sham GeForce GTX 970 Gamer. Eu já vou até arrancar ela aqui, que a gente vai ter que trocar, né, mano, velho? Bora. Tirar aqui essa proteção. Placa de vídeo removida. Caraca, e o cooler do cara é bem grandão, né, velho? Cê é louco. Bora ligar agora o nosso PC aqui, ó. Enquanto ele liga, eu vou tá olhando aqui a placa de vídeo rapidão aqui, ó. A placa dele é essa daqui, ó. É Shen... 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 GeForce. GeForce GTX 970. Ela é de 4GB. Placa de vídeo. Deixa eu abrir aqui o e-mail só pra mim ver o que foi que ele falou, cara. Ó, só que antes disso, ó, já tem um serviço aqui pra gente aceitar, ó. Oi. Preciso de um upgrade no meu PC. Acha que consegue fazer o PC rodar F1 2017? É urgente. Por isso tenha pressa. Por favor, ele não tá mais tão rápido como antes. Até logo, John. Rodar F1 2017. Especificações mínimas. Orçamento de 600 contas aqui. Bora aceitar, cara. Temos aqui o J. Nelson. Acho que meu PC tá muito velho. Meu filho está sempre me pedindo para ter o Adobe Premiere Pro em casa. Vou precisar disso até dia 29 de 1 de 2018. 12 dias. Caraca. Acho que ele tá meio empoeirado por dentro. Eu vi uns cabos flexinhos, é claro. Irados. O PC By outro dia. Obrigado. J. É, cara. Rodar o Adobe Premiere. Aqui a gente tem 12 dias. Não é possível que a gente não consiga entregar esse negócio em 12 dias, né? Temos aqui... Pode fazer um upgrade? Dinheiro não é problema. Ai, sim, cara. Primeiro tem aqui, ó. Soube que você manja de computadores. Pode fazer um upgrade? Dinheiro não é problema. Isso deixa qualquer um feliz. Quero 8GB de memória. Nossa, dinheiro não é problema. Mas o cara quer só 8GB de memória? Fica doido. Preciso que fique pronto no máximo até o dia 18. Amanhã. Acho que ele tá meio empoeirado por dentro. Eu não gosto de peças usadas. Exigente. Não quer peça usada. Mas até agora eu não coloquei nenhuma peça usada no PC dos caras, velho. Eu tenho umas peças usadas. Tô pensando se eu vendo ou se eu instalo. Não sei pra se qualquer hora eu instalo. Eu vou aceitar aqui. Cara, eu vou entrar aqui na loja. Eu tenho memória RAM. Mas eu vou pedir mais, tá? Mas primeiro eu quero... Agora não. Será que eu vou esquecer? Deixa eu comprar lá. Vamos lá. Memória. Memória. Ó. Eu vou comprar dessa daqui, ó. Ela é 8GB. E não é tão cara, né? Ela é 2.400 MHz. Então, é boa. Não é ruim, não. Tem o bits PC. Ó, esse aqui adicionamos. É mais peça. Beleza. Vamos descartar. E descartar também. Parabéns. Você chegou ao nível 4. Beleza. Vamos descartar esse aqui. Beleza. O cara... Beleza. É esse PC aqui desse cara que a gente tá fazendo. Ele falou aqui que visitou alguns sites suspeitos. Além da placa, a gente tem que lembrar de dar uma verificada nos vírus, né, rapaziada? Beleza, mano, velho. Então, o que a gente tem a fazer é comprar a placa de vídeo do cara. Bora lá. Então, rapaziada, é o seguinte. Eu tava dando uma olhada aqui. O cara quer um upgrade, né? A placa de vídeo dele não é muito ruim. Ele quer um upgrade. Eu fiz um orçamento pra ele de... 500 contos. E aí, tipo assim... Espero que toda a placa de vídeo seja incompatível, cara. Se liga. Eu achei essa daqui de 6GB. Normalmente, todas as placas aqui é 4GB, 2GB. Então, se ele quer um upgrade pra melhor, então tem que ser mais GB. Eu penso assim. Então, eu vou comprar essa MSI GeForce GTX 980 Ti Gaming 6GB, né? Vamos lá, mano, velho. Vamos adicionar ao carrinho. A placa de vídeo aqui é top, mano, velho. Top, top mesmo. Agora, não eu vou efetuar a compra. Vou pegar esse PC dele. Vou colocar aqui. Esse daqui é o do HD. Esse daqui eu tenho que diagnosticar e consertar. Vamos ver o que é que esse aqui tá precisando. Olhada. E no PC, veja o que acontece. Geralmente, avisar pistas sobre o que há de errado. Se nada acontecer, é possível que a fonte esteja quebrada. Se não for esse o caso, desce cada componente até encontrar o defeito. Caraca! Esse daqui veio com... Um defeito top, né, mano, velho? Não, calma aí. Eu não vou remover ainda, não. Bora primeiro conectar os cabos. O cara falou, né? Vamos ligar primeiro. Bora ver o que é que tá procedendo aqui nesse PC pra poder saber o que comprar pra ele. Beleza, mano? Não, velho. O bichão tem dois cooler aqui na frente, né, cara? Errou. Nenhuma CPU foi encontrada. Nenhuma CPU foi encontrada. Bora abrir aqui. Diz que nenhuma CPU foi encontrada, cara. Aqui tem um Ryzen 5. Caraca, é o Ryzen do mais top que tem, né, mano, velho? Olha, é o CPU que tá quebrado mesmo, cara. Vou instalar aqui só pra ver se é isso aí mesmo. Colocar aqui a pasta térmica. Aê, agora vai, agora vai. Bora conectar o cabo. E agora vamos ligar, mano, velho. Ligo, o problema do cara é CPU, né? Só que é sacanagem. O cara tá com Ryzen 5. E chegar com... Eu devolver com um Ryzen 3 é sacanagem, né, rapaziada? Então eu vou colocar ele aqui, ó. E vou fazer o pedido da peça, rapaziada. Vou fazer o pedido aqui da peça. Eu fiz um orçamento pra ele de 190 contos. Beleza. Só pra eu saber quanto é que eu posso estar gastando aqui pra comprar a peça dele. O processador dele é o Ryzen 5 1500X. Justamente, 190 contos. Bora adicionar aqui no carrinho. E aí, aqui é o seguinte. Eu tô comprando o processador, a placa e vou comprar aqui duas memórias RAMs. Né? Memória RAM a gente costuma usar de vez em quando. Vou comprar uma pra me colocar no PC do cara e vou ficar com uma de reserva. Se não aparecer mais upgrade de memória, né, cara? E aí, mais pra frente, quando a gente tiver com um orçamento melhor... Tô com essa grana aqui, mas tô com medo, cara, de tá gastando, assim, muito. Mas qualquer hora eu vou fazer um estoque de peças pra mim já ter aqui a pronta entrega. Pra agilizar o conserto do PC dos caras. Então, bora comprar aqui, cara. Comprei. E aí, mano, velho. O que tem a fazer é passar pro dia seguinte. Só que o que é o seguinte vai se passar no próximo vídeo, rapaziada. Obrigado aí pela presença de todos vocês. Se porventura você assistiu até aqui e não deixou seu like ainda, eu peço, por favor, deixa o likezão, se inscreve e ativa o sininho. E é isso aí, rapaziada. Valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho